Música Olá senhores, vocês estão se comportando bem? É melhor se comportar, porque o policial Patife pode pegar você Bom, o que aconteceu? Acabou de rolar um evento aqui Opa, mais um policial e já pegou, então dane-se Galera, estamos de volta com a nossa série 1 Policial Patife Eu estou hoje de Ford Interceptor, galera Olha que carro irado, velho Olha isso, que louco, sério, olha os detalhes, olha só Estamos prontos para a ação E é o seguinte, galera, eu instalei o mod de mapa O mod de mapa da montanha, tá? Só que qual que é a fita? Eu não sei onde é que fica a montanha Então, a gente vai continuar aqui por enquanto Eu queria estrear meu carro novo lá na... Eita porra, a física do carro não está muito boa, não Eu queria testar o meu carro na montanha, né? Para ficar mais legal Mas enfim, mano, a física do carro está bem ruim, hein, velho? Caralho, eu vou sofrer aqui um pouquinho para fazer a patrulha com esse carro aqui Mas tudo bem Vamos ligar a sirene? Ah, a sirene não está funcionando, só funciona com o mod de luzes E eu já até cheguei a instalar o mod de luzes aqui Vocês podem ver aí no canal Mas a bomba foi que esse mod de luzes, ele... Ele bugava o jogo, né? Ele crashava o jogo Então não deu para manter... Eita porra, aliás, foi nisso, ó Aí, ó, bom, já tem Simbora, então, que a gente teve um problema em alguma vizinhança aqui Próxima Vamos ver o que pode estar com... Nossa, olha só, moleque Olha o do jeito que o carro dispara, né? Por um segundo eu pensei que tinha dado o bug do táxi ali Mas não deu não, velho O bug do táxi também é normal quando você instala veículos, né? O foda de mod é isso, mano Você dá... Eita porra Eu sou muito piloto, rapaz Eu estou aqui novamente com o nosso parceiro Hernandes, certo? E Hernandes ficou o nome, né? Foi o nome que eu dei sem querer e ficou E o Hernandes é um parceiro fiel, rapaz O Hernandes tá sempre aí conosco Vamos, então, ver qual que é a ocorrência aqui na região Eita porra Vamos chegar mitando Nossa senhora, moleque Eu tô tentando pilotar aqui o veículo Mas o bagulho tá louco, tio Beleza Boa curva Ih, o problema é ali atrás, hein? Esse bairro aqui é conhecido por ter alguns... Alguns... Italianos aqui, né? Alguns mafiosos italianos Bom A gente vai chegar O pessoal pediu pra eu mudar de arma Então eu vou pegar essa arma aqui que a gente confiscou É... Num dos últimos incidentes aí que tivemos, né? Bom Estamos chegando aqui Aparentemente não tem nada, hein? Deixa eu já preparar o rádio aqui na mão Deixa eu ver É Ctrl... Não, não é Ctrl É Alt-I, não é? Cadê? Deixa... Beleza Eu tô com o rádio ali, ó Qualquer coisa, né? A gente só passa o chamado aqui, né? Beleza Então simbora Ó A gente tá até passando Mas foi por aqui que a gente ouviu, né? É... Denúncia de perturbação Ok Aparentemente... Opa Apreenda o suspeito Ok Vamos, vamos na moral Vamos na moral Opa Que isso aqui, ó Aí, mo... Não, pera aí Aquela ali é a vítima O... 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 O suspeito é o vermelho Vem, 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 vem aqui, ó Filha da mãe, velho Me dibrou, me dibrou Parada aí, ó Parada aí, viado Ó, puto Tiro no pé, viado Não quer parar A gente dá tiro no pé Parei, parei, parei Vai, 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 vai Vai, ô, filha da puta Mano Você tá me tirando, né, velho? Peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei Vai, vai, vai Nem reage, nem reage, tiozão Nem reage Eu peguei você duas vezes Segura ele Vai prender Vai pra cadeia Fugiu, moleque Ah, mano Tá me tirando, velho Faz alguma coisa Eu quero segurar ele Vai, é só segurar aqui O E que ele tem que prender, velho Ah, garoto Não conseguiu fugir Que pena, né, senhor Vamos algemar esse rapaz aqui Eu nem sei o que ele fez, mano Só vi uma mina correndo e gritando E ele fugiu, né O cara, mano Eu não vi você fazer nada Sua mula Vamos pedir pra alguém vir aqui Buscar ele Beleza Já tem um transporte a caminho E eu perdi minha viatura, viado Deixa eu chamar aqui, então Os caras, ó Tem que chamar assim, ó Ó Ah, moleque Eu tenho muita moral Vai, aprendi as teclas Que controlam o rádio Eu mereci até um café agora, né, ó Café é legal também Toma um cafezinho, vai Só pra ostentar Ostentar no cafezinho Tá vindo ali o transporte de prisioneiros Beleza E a gente vai lá atrás do nosso carro, mano Perdi ele por esse beco aqui É complicado, né Essa vida de policial aí Ficar andando sem uma viatura É perigoso, é perigoso Mas já atendemos o primeiro chamado da noite Então, atendemos sem maiores complicações, certo? Eu me enrolei um pouquinho com os comandos aqui Mas, no geral, foi tudo ok O carro, eu parei ele por aqui, né Ah, tá ali, ó Vem cá, aqui a nossa viatura O nosso Ford Como é que era o nome mesmo? Ford Interceptor Nossa, muito louco, né, mano Vamos lá aqui, ó Nossa senhora Olha esse carro, velho Olha os detalhes, mano Que louco, né Eu aprendi um negocinho Pra instalar modos de carro mais fácil, galera E é um programinha, né Que faz o trampo sozinho Então, mano Todo episódio aí Provavelmente teremos carro novo A não ser que no meio de algum episódio, né O processo Que isso? Que isso? As pessoas são loucas, né, velho A não ser que, sei lá Algum episódio seja uma continuação de outro, né E tal Então, tipo, eu comecei aqui Aí deu um mega crime Sei lá Eu tô interceptando traficantes de armas Aí, tipo, o bagulho pode ser louco Aliás, lembrando, né Tivemos um problema sério aí Com o tráfico de armas no último episódio E se você não assistiu O link vai estar aí na descrição do vídeo Então vá lá e assista Pra você não se perder durante a série E aparentemente tem alguma máfia Cara, pelo estilo das armas Armas iranianas E quem normalmente tem o hábito De trazer armas aqui pra Liberty City É... Ai, ai Tipo, dá uma puta Pra largar a mão de ser puta É... Normalmente quem tem problemas com armas, assim Quem traz armas pra dentro de Liberty City São os italianos Beleza Temos mais um chamado Vamos ter que ir até a cena do crime Vamos ver o que aconteceu ali A gente ainda não sabe direito, né Mas quando o alerta é vermelho O bagulho é tenso, né, mano Então já vamos chegar aqui, ó Sirene ligado Opa, não Já chegamos já Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Só falta ser investido Olha, olha, olha Tem um cara ali, ó Opa Suspeita de... De o que? Aquilo ali Senhor Tivemos um chamado aqui, senhor É... Preciso te fazer umas perguntas Pedir pro senhor Não... Pro que o senhor fique parado aí E manter a posição, entendeu Aí, ó O Hernanes Aquele cara ali Tá com uma postura meio suspeita mesmo E o cara tá armado Pro chão Pro chão Pera, eu não sei o que eu tenho que fazer Puta, eu me aproximei muito Eu não sei o que eu tinha que fazer Caralho, eu não sei o que eu tinha que fazer, mano Ah, tá Eu tinha que apertar o E quando eu estivesse no meio Ô, ô amigo Ô, amigo Ô, amigo Puta, velho Você não vai desistir mesmo? Tive que abater o suspeito aí por erro meu, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Hernanes Meu Deus Eu preciso de médicos aqui Hernanes Meu Deus Uh, caralho, velho Vê, Hernanes Vamos lá Eu preciso te levar no médico Vem Caramba Eu preciso levar ele pra estação mais próxima Pra ele se curar Nossa, Hernanes Eu pensei por um segundo Eu pensei que você ia morrer Vem Entra aqui no carro Vamos lá Que eu vou te levar pra se curar, mano Caraca, velho Que loucura O Hernanes foi ferido, né Por causa de vocês É foda Essa vida de policial é complicada, mano Eu cometi um erro, né Eu cometi um engano Aí eu tenho que assumir A minha responsabilidade Sobre os meus atos E aí, mano Eu quase perdi o parceiro, velho Que triste, viu Como é triste Essa vida de policial Coloquei um waypoint ali pra estação A gente vai levar o Hernanes até lá Porque ele acabou se ferindo Enquanto estava Fazendo o seu trabalho O Hernanes estava fazendo o trabalho dele Esse tipo de coisa acontece Estamos aí pra enfrentar o crime mesmo O cara sacou a arma Eu hesitei Eu não devia ter hesitado, entendeu Eu devia ter sentado bala no otário ali Sai, 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 sai Sai que o Hernanes está mal, viado Vai lá, mano Tá liberado aí, vai Beleza Eu trouxe ele até aqui Porque ele estava ferido, jovens Ele estava ferido Que situação, hein, mano Passei aperto agora com ele Ah, ele vai ficar aqui, então Se tratando E a gente vai continuar A nossa ronda sozinha aí Quem sabe aí O crime não para Né, o Hernanes infelizmente aí Aliás, felizmente está bem Porque a gente Apesar de a gente ter moscado A gente agiu rápido E cadê o meu carro, viado? Porra, sumiram com o meu carro? Sério mesmo? Vou pegar uma viatura qualquer aqui, então Vai Depois eu preciso substituir mais carros Ah, ele vai roubar o carro? Eu roubei a viatura Tá valendo Tá valendo Eu só preciso trabalhar Cacete Eu estou de volta aí A ação, né Essa aqui tem Sirene O que me ajuda também A me locomover E vamos continuar a ronda por aí Tem uma garagem Normalmente por perto Das delegacias Mas eu estou com uma preguiça De procurar Não é, foda-se Vamos continuar, então Deixa eu tirar Essa marcação do mapa Eu não sei às vezes Se isso atrapalha, né Beleza A gente vai continuar, então Fazendo a nossa ronda É, molecada O bagulho foi louco, tio Infelizmente o Hernanes Levou um tiro aí Mas acho que Opa O que aconteceu? Problema doméstico Ih, briga de marido e mulher Moleque, lá vamos nós Nem precisava da sirene Mas vamos lá Vamos só para dar um gás aqui E o Hernanes no próximo episódio Está de volta, pessoal Ele se machucou aí Mas não morreu, não Não faleceu, né Não veio a nos deixar Ele vai continuar sendo um bom policial Peraí que eu errei o caminho Vamos por aqui Eita porra, velho Tudo isso por causa De uma briga doméstica Uma milhão Eita, rapaz Fui bem, fui bem Nossa, eu sou muito piloto Hein, moleque Eu sou Nossa senhora Piloto de fuga não Eu sou piloto da polícia Rapaz Eita, desculpa aí, tio Vamos ver o que está acontecendo Por aqui É por aqui É por aqui a treta Ih, mas é lá no andar de cima O que está acontecendo? O que está acontecendo, mano? Opa Peraí, aqui é a vítima Pelo jeito, né Ah, rapaz Opa, opa, opa Parou Parou, parou, parou Parou Parou, parou Ah Então o senhor é o senhor Que agride mulher, né O pessoal aqui sabe O que a gente faz Com gente que bate em mulher, né E a gente fica invisível Por que eu estou invisível? Então, eu vou levar Gente, eu estou invisível Socorro Socorro Eu sou o policial invisível Vamos lá, vai Vem para o carro aqui, rapaz Gente, eu estou invisível Caraca, eu sou o melhor policial Que esse negócio já viu, velho Eita, porra Olha Ah, tá Ele estava trocando de porta Então vai É que ele é prisioneiro, né Ele tem que ir atrás Beleza E eu fiquei invisível, velho Meu Deus do céu Bom, vamos levar ele então Para a delegacia mais perto Certo Mais próxima aqui da gente É aquela ali superior Nessa aqui Beleza Coloquei o caminho Vamos encaminhar aí O suspeito Eu estou invisível, gente É o que me ajuda Vamos lá Levar ele para a delegacia Eu vou fazer o atalho aqui Porque eu sou policial Eu posso fazer isso Ok Não discuta comigo E a gente vai Passar aqui pela direita Beleza Eu não sei chegar na delegacia Moço Você tem a paciência aí Transporte de prisioneiro Eu posso ligar a sirene, né Posso Vamos levar ele ali Antes de finalizar Os nossos trabalhos É o seguinte, pessoal Eu vou dar um rolê E vou procurar aí O local do mapa Eu vou reinstalar Eu não sei o que eu vou ter que fazer Com relação a esse negócio Do mapa E também não sei porque Meu personagem ficou invisível Mas eu vou tentar consertar tudo Para o próximo episódio Aliás, se vocês apoiarem Deixarem aquela chuva de joinhas Que foi, mano Que nem foi no primeiro episódio Foi lindo Foi muito like Então assim Eu conto muito com o like de vocês Compartilhem a série Se é uma série que vocês gostam E... Mano Que a tendência é só a gente trazer Mais e mais episódios Ele vai sozinho? Vai Desapareceu, né Então é assim, pessoal Que vamos terminando o nosso trabalho Invisíveis E prontos para muita ação Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei Eu já entreguei o cara, velho Foda-se Eu espero que vocês tenham gostado Demais desse episódio Se sintam Não esqueçam de avaliar E é isso aí Se vocês tiverem sugestões Sempre deixem aí Eu vou tentar Sempre que possível Baixar novos carros E o mapa Eu tenho só que procurar ele A hora que eu achar o mapa Eu vou para lá E se der certo Eu coloco um segundo Terceiro mapa Porque eu instalei O mapa de montanhas E eu quero instalar O mapa do deserto também O mapa do deserto É muito foda Então vai ter aí Sempre vários mapinhas Vai ter uma variedade legal Nessa série Bom pessoal Então vamos terminando por aqui Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Paté Até a próxima E valeu